Os vereadores falaram sobre a ameaça de greve dos trabalhadores do transporte coletivo da Grande Ilha de São Luís. A gente avalia com muita preocupação, afinal, quem vai ser penalizado é a população ludovicense. E a Câmara Municipal tem a sua responsabilidade. No ano passado nós tivemos aqui uma CPI dos transportes. E entendendo tudo isso, eu sempre bati na tecla que o Conselho Permanente de Usuários e Prestadores do Serviço Público de Transporte da nossa capital, ele precisa ter uma mesa de diálogo constante. O vereador Álvaro Pires deu detalhes sobre os indícios dessa paralisação dos rodoviários ainda no final de janeiro, época em que encerrou o prazo para a data base de 2023. A prefeitura teria que apresentar uma proposta e apresentar algum número. Porém, o que aconteceu? A prefeitura de São Luís, via a SMTT, o SET, ela contratou uma empresa chamada Plano. Ela tem expertise e know-how no assunto de trânsito. Essa empresa foi contratada pelo período de 90 dias para fazer um estudo e uma auditoria do sistema de transporte. Seria setembro, outubro e novembro. Quando chegou no mês de novembro, a prefeitura sequer não pagou esta empresa. Eu acho que o secretário, nesse período todo, ele não conseguiu efetuar o pagamento e chegou no final de janeiro para fevereiro, quando eu, vereador Álvaro, comecei a falar da possibilidade de paralisação por conta dessa falta de proposta do município. A prefeitura aditivou o contrato dessa empresa para se estender e esse serviço que era para ser feito em 90 dias, a prefeitura pediu que ela fizesse em questão de horas, de horas para entregar essa auditoria e este estudo para ela fazer o contraponto com o SET, o Sindicato das Empresas de Transporte. Esse contraponto seria justamente isso, uma proposta. Porém, a empresa não conseguiu entregar por falta de tempo. Quando ela já entregou, já tinha passado o período da data base. Ele disse ainda que dará andamento na segunda fase da CPI dos Transportes em São Luís, que foi iniciada no ano passado. Talvez eu tenha entregado para a cidade um relatório que iria solucionar este problema do transporte da nossa cidade. Infelizmente, a prefeitura nem sequer leu o nosso relatório. Mas aí eu queria dizer para você que está em casa, a CPI do transporte, ela irá trazer resultado para a nossa cidade. A CPI ainda está na sua segunda fase, que é a questão do Ministério Público. Posteriormente, isso irá para a Justiça. E na Justiça, a prefeitura será obrigada a cumprir o que fizemos no relatório. Uma sessão extraordinária para encaminhar o plano diretor para as comissões temáticas da casa foi realizada ontem, mas o assunto ainda repercute por aqui. A Câmara Municipal que fez ontem foi encaminhar para as comissões da casa, várias comissões, o projeto do plano diretor. Essas comissões terão oito dias úteis para analisar. Depois volta para o plenário, para que nós, todos os vereadores, possamos analisar esse projeto do plano diretor. Importante dizer que o plano diretor, ele não foi aprovado ontem, né? Porque tem muita gente que imagina que o plano foi aprovado. Ele não foi aprovado, foi uma sessão extraordinária que determinou o envio, o encaminhamento do plano diretor do relatório, lido pelo relator Gutenberg Fernandes, para as comissões da casa. Em relação ao caso do vereador Domingos Paz, que foi denunciado por pelo menos seis vítimas de supostos casos de assédio sexual, a Comissão de Ética da Câmara Municipal de São Luís informou que está em busca de um relator para o caso. Domingos Paz, que foi um relator para o caso. Domingos Paz, que foi um relator para o caso.